Para te dizer a verdade, eu comecei no DOC, porque antes de qualquer longa, eu fiz um documentário sobre o Eder Joffrey. É verdade. Que é um documentário que praticamente não é de longa-metragem, só que ele foi feito em 16mm, que não é uma vitola ideal para longa-metragem. O resto sim, o resto tudo é ficção. Mas eu tenho essa relação primeira com o documentário, enquanto eu fazia comerciais, evidentemente. O documentário dá para você fazer em períodos... Ele é muito mais barato que um filme de ficção, ele pode ser descontínuo. Você pode? Ô, Juca, posso? Vamos filmar. Ele tem um improviso na produção que longa-metragem de ficção não tem. Então, eu comecei realmente com o documentário e fiz toda a minha ficção. Esse retorno, vamos dizer, ao documentário, aconteceu com uma série de pessoas que vieram me procurar. Trazendo essa ideia. Não partiu de mim. Eu conhecia o Paul Sige, evidentemente. Qualquer pessoa minimamente informada no Brasil conhece. Eu conheci as ideias dele também, que me agradavam e geralmente agradavam muito, mas não conhecia profundamente. Essas pessoas que eram ex-alunos, ex-colaboradores, uma série de pessoas que estavam realmente procurando alguém que pudesse... Seu produtor disse, seu diretor, vieram me trazer. E me trouxeram, Juca, uma fita gravada que está no documentário. Ele é uma autobiografia. É uma grande entrevista do Singe, filmada. Quando eles me deram essa entrevista, na hora eu falei, tá, acho que sim, acho que a gente pode fazer. Mas, quando eles me deram a entrevista e eu ouvi essa entrevista, de mais de uma hora e meia, quase duas horas, daí sim eu conheci o Singe. Ele falou, não, eu quero fazer de qualquer maneira esse documentário. que eu nunca vi alguém corresponder às minhas próprias ideias de uma maneira tão idêntica. Idêntica, eu diria, não, mas tão próximo do que eu penso, o que ele pensava, o que ele preconizava, o que ele escrevia. É impressionante. Eu nunca pertencia a partido político, nem nada disso. Eu sou um militante isolado, digamos assim, mas essa entrevista me cativou. Estava lá tudo, Juca. O que é democracia, esquerda, todas as definições possíveis. Que, para um leigo, eu fiz um outro curso, não fiz sociologia, mas tenho familiaridade. Tinha uma filha só, olha, um filho só, olha. Mas nunca vi coincidir tão de perto certas definições, coisas que eu pensava mesmo. E que eu mal definia. Ele definia perfeitamente. Isso eu falei, não, vou fazer isso de qualquer jeito. E foi o que aconteceu. Ele era um pensador, um economista e um democrata que juntava essas três coisas na perfeição. Quer dizer, ele jamais concebeu a ideia da justiça, da igualdade, da distribuição de renda sem democracia. Sem democracia, né? Sem democracia. Exatamente. Ele fala no documentário, inclusive, isso, né? A democracia vem da Revolução Francesa. A igualdade, fraternidade e liberdade. Se você não tem uma das três, apenas uma, não é as três, é uma das três, você já não é de esquerda. É muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. É utópico, mas eu acho que a verdade está na utopia. A verdade está sempre na utopia, né? É que a gente esquece que as utopias que se realizaram, né? Como essa, por exemplo, da economia solidária. Isso é uma utopia que está se realizando. Está aí, não é de ontem. Não é a greve de 53 que ele participou, que foi uma greve, assim, lendária. É a economia solidária. Está na nossa frente. Muita gente está trabalhando nisso. É um outro, não é capitalismo, velho.